Olá, que tal aí, gente? Olha, no vídeo de hoje, a Tamara Miss Irish vai ensinar como transformar os pijamas da Outlet Lingerie by Ticene Pinheiro em uma roupa para você sair. Então, você pode dormir, acordar lindamente, colocar uma peça por cima ou algum acessório e sair pela rua. Então, é dois em um, hein? Vale a pena. Vamos lá? Essa camisola já é um acontecimento. Acho que já daria para eu sair assim mesmo. Mas agora, a Tamara vai dar um plus a mais para eu poder sair mais na marinha. Uma jaqueta metalizada, só no ombrinho. No pé, a gente troca por uma... Uma bota? Um coturno? Um coturno. Um coturno bege, ia ficar incrível aqui, ó. Ainda dá para ir para o robinho, ó. Mais um pijama by Ticene Pinheiro da Outlet Lingerie e agora a Tamara entra em ação. Então, você acordou e aí, para onde eu vou? Ah, e aí a gente vai até o shopping com as amigas. A gente pega um blazer oversize para não ficar com os shorts mais curtinhos para dar uma modernizada. E está pronta, né? Está pronta. E põe o quê no pé? Deixa esse salto mesmo, né? Vamos descartar um almocinho com as amigas. Olha, gente, estou assim. Está com preguiça, está arrumando a casa, está naquela correria. Coloca um blazer, um saltinho e tchau. Gostaram? Bom, também pode ser. Vamos tirar esse blazer, porque este conjunto está muito academia. Então, que tal? Acordou, bota um tênis e vai correr. Bora! Olha, show, hein? Olha. Adorei. Vou correr para uma légua. Agora, essa camisola linda, correnda, dá o tirote do Jerry também, baita de Senne Pinheiro. E agora vamos transformar numa roupa para você sair. Vamos lá, Tamara. Tamara em ação. Cuchilinho da tarde, né? Já dorme pronta. E aí agora, ó. Está atrasada, está atrasada. Bota um blazer preto bem bonito e pronto. Ó. Só vai. Tchau, meu amor. Estou na Europa. Esses pijamas, na verdade, já é um bom look para sair, né? Super tendência. Vem para cá. Super tendência. A gente pode até colocar umas jaquetadinhas bem oversized também. Ó, bolsinho azul. Ó. Pronto. Pode ir também. Bom, só tá jaquetadinhas que a gente não tem aqui, tá? Mas é só para vocês saberem que tá. Tchau. 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 Tchau, tchau.